Fala meus queridos e minhas queridas, tamo junto pra mais um episódio aqui do nosso galo doido de Minas do Felipão, é meus amigos Pra quem não lembra, no episódio passado nós perdemos pro Penharol, lá na casa do Penharol E empatamos em casa com o Huracan em 2x2 E vamos agora pra sequência aqui dos campeonatos, a gente vai agora pegar o Bragantino aqui pelo Campeonato Brasileiro Nosso jogo de estreia, mas antes eu quero mandar um abraço aqui pro Jefferson O nosso inscrito que tem comentado nos vídeos, eu agradeço pela sua participação Jefferson Ele indicou dois jogadores, Robert, Renan e Medina Então eu já coloquei na lista, tá Jefferson? Depois a gente vai dar uma olhada aí quando a gente for contratar Eu quero mandar um abraço também pro Sidney que comentou, também já se inscreveu no canal Obrigado aí meu amigo pela inscrição, um grande abraço E também o Revitinho que comentou, se inscreveu, eu agradeço também, viu Revitinho, muito obrigado E ele indicou o Alan Franco, o zagueiro do São Paulo e o Nave, zagueiro do Palmeiras Eu também já coloquei lá na lista de, já coloquei aqui nos jogadores listados, né Então, opa, posição, aí Já estão aqui os jogadores E eu quero agradecer a vocês pela participação aí Eu também coloquei alguns jogadores A gente vai ter que ir atrás de um zagueiro canhoto, né Então, porque o Mart... Ah não, perdão, o Martínez é canhoto A gente já fechou com o Martínez, né Então, a gente precisa de um zagueiro destro Porque a gente já tem o Bruno Fux que é destro Então a gente pode fechar ou com o Veríssimo Ou com o Montes, ou com o Córdoba O Córdoba também é destro O Falcão é destro O Poroso é destro O Marcos Felipe é destro O Alan Franco é destro O Renan, o Robert Renan é canhoto E o Kaique também é destro Então a gente precisa fechar com um jogador aí pra jogar na direita Porque, eu já vou explicar pra vocês Coloquei o Igor Rabelo na lista de transferência Vou colocar o Natan também Acho que foi o Jefferson que me lembrou Que o Natan foi negociado com... Saiu do Atlético Foi pro América do México Então, o Igor Rabelo recebeu uma proposta aqui Da equipe do Bolonha, da Itália Então aqui eu vou pedir mais, né Eles estão oferecendo menos Se quiser, eu quero 11 milhões Paga e leva Vamos ver aqui Eu queria perguntar pra vocês também uma coisa Eu queria renovar essa lateral Nós temos um lateral direito com 36 e outro com 29 Então, eu queria a opinião de vocês aí Se eu renovo essa lateral já Se eu espero mais um pouco, testo esses jogadores O Patrick recebeu uma oferta de venda O Patrick... Ó, eu vou colocar Otávio Otávio Ah, ele já tava, na verdade Edenilson na lista de venda também E o Patrick já está Então, o Almeiria ofereceu 15 milhões Vamos pedir um pouco mais também, né A gente poder ter uma chance de trazer um jogador mais renomado aí O Alan Foi também negociado com o Atlético Mineiro Com o Flamengo, né Nos deixou o Alan Então, já vou colocar na lista de venda também E aí eu quero a opinião de vocês Vendo o Otávio, o Edenilson e o Patrick Porque são jogadores mais velhos, né A gente tem uns jogadores mais novos aí Outro também O que recebeu a oferta aqui, ó O Hulk, mas eu vou negar Não vou vender o Hulk Que é o nosso capitão, né O nosso... O Atahid recebeu uma oferta de empréstimo do Feynard Mas assim Eu só vou emprestar Se eu conseguir Perdão, errei Eu só vou emprestar Se eu conseguir renovar com ele Porque Se não Ele vai pro Feynard E a gente perde ele Sem contrato Porque o contrato tá vencendo O Cadu Ele Eu vou tentar renovar com ele também Vou oferecer o máximo de salário ali Que não é alto E ele tá na lista de Eu vou colocar na lista de empréstimo Vou deixar por enquanto Na lista de transferência De empréstimo Porque a gente não sabe Se ele vai aceitar a renovação ou não, né O próprio Ataid também Vou deixar Na lista de empréstimo De transferência Depois a gente vê O... O que vai acontecer Outro jogador Que eu também não vou contar, né Porque o reserva do Hulk É o Bissoli Também mais novo aí, né Mais potencial Mais atributos É... Já tem um gol também no campeonato, né Eu vou... Tem um gol marcado Eu vou colocar o Allan Kardec Depois vocês opinem também Sobre isso Eu pretendo ir atrás De mais um ponto esquerda E pretendo ir atrás De mais um ponto à direita Pra gente ter três opções aí De cada lado, né Os meias atacantes Tô feliz Com o Gustavo E com o Matias Aracho Mas a gente pode buscar mais um Se for o caso E aí os meias de ligação A gente tem O Igor Gomes E o Evander E eu também pretendo Buscar mais um E buscar mais um volante também Sem contar o zagueiro também Que eu falei pra vocês E os laterais Que eu falei Se vocês Acham que eu devo ter Mais um lateral aqui Esquerdo Mais um direito Pra ter três Cada opção O Dodô também já tá Na lista de transferência Porque a gente tem o Arana Porque daí a gente precisa Também ir lá falar com o Sevilha Pra fechar a contratação Do Guilherme Arana Que tá emprestado Aqui os jogadores oferecidos Nenhum jogador interessante Aliás, não tem vindo Jogadores interessantes A não ser o Dudu Mas o Dudu Ali O valor dele é muito alto E ele não vai sair do Palmeiras Na lógica Não sairia do Palmeiras Então Vamos seguir aqui pro jogo Que é a estreia Do Campeonato do Prazer Contra o Bragantino Vamos pra próxima tela aqui Pra gente poder escalar O time que vai nesse jogo Aí o Felipão Falando com os jogadores O Bragantino É um adversário difícil Mas não temos motivos Para ter medo A torcida vai nos apoiar Até o final Então vamos fazer o máximo Por eles também Isso aí Felipão Dando aquele gás Nos jogadores Incentivando E querendo essa vitória Na estreia Ainda mais em casa Então eu vou colocar O Bragantino de vermelho A gente joga Com o uniforme tradicional Não vai confundir E vamos aqui Escalar o time Bom Por questão de De química Também não posso Fazer uma mudança drástica No time E a química Do time cair Então Por uma questão de química Eu vou manter O Patrick E o Edenilson Que eu comentei com vocês Se vocês acham Que devem ficar ou não Vou fazer a volta Do Paulinho E o Pedrinho Vai continuar ali E o Hulk E esse vai ser o time Deixa eu só dar uma olhada Como a gente tem Os jogadores já Alguns negociados E outros ainda Que vão Vão talvez sair A gente vai continuar Testando eles Usando eles Na verdade Porque eles estão Recebendo salário Até abrir a janela E a gente vai Continuar usando eles Que eles estão trabalhando E estão ganhando salário Bom Vou dar uma ajeitada Aqui no banco E já volto aqui Para a gente Iniciar a partida É isso aí Banco de reserva Já 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 montado Vamos então Para o jogo A nossa estreia Contra O RB Bragantino Pela primeira rodada Do campeonato brasileiro Da série A Aí você acompanha A abertura Do jogo Na área MRV O Atlético Mineiro Contra o Bragantino Aí a abertura Jogadores entrando em campo Aí Léo Ortiz Zagueirão Do Bragantino Aí a torcida Do Atlético Fazendo barulho Na arena MRV Belas imagens Aí do Pet do BMPass Você que Não conhece Quer jogar o PASS Aí com o BMPass Deixa no comentário Que eu vou colocar Para você aí O contato da BMPass E o contato De um parceiro Da BMPass Que também tem O PASS ainda Que já não vende mais Então Para você poder Jogar esse jogo Não estou ganhando nada Com isso É só uma dica Para você que tem vontade E quer jogar Bom Aí as escalações Vamos mostrar Nesse primeiro jogo Do Brasileirão O Atlético Escalado Pelo Felipão E O Bragantino Também escalado Pelo técnico Quem é o técnico Do Bragantino? Ah o Pedro Caixinha Eu ia falar O Renato Paiva Mas o Renato Paiva Acho que é do Bahia Aí também escalada A equipe do Do Bragantino E a bola vai para o jogo Vamos para o jogo O Bragantino Está recuado Vamos deixar o time Um pouco recuado Também né Porque o Bragantino Vai tentar jogar No contra-ataque Então a gente vai Vai tentar explorar É A equipe do Bragantino Bom Vamos lá O Bragantino Marcando em cima Aí Patrick Faz o toque Guilherme Arana Trabalhou Tocou no Patrick Edenilson Girou bonito Bruno Fux Bruno Toca e volta Para a zaga Olha o lançamento Se passa Samaria Não tentou o lançamento O Hulk já aperta A saída de bola O Atlético Aperta a saída O Bragantino Jogo bem fechado né Os times ainda Se estudando E o Bragantino Vem com ela Patrick Fez o Fez a marcação Olha o Bragantino Mandou na trave Foi o Sasha Eduardo Sasha Ex Atlético Mineiro Quase que a lei do ex Funcionou O Bragantino Já acertou a trave E o Atlético Roubou Vem embora o Atlético Hulk Ai o Hulk brigou Mas não conseguiu Tocar a bola lá embaixo Para o Pedrinho A bola vai sobrar Edenilson Tentou fazer o corte Não conseguiu Elinho Elinho conseguiu Proteger Passou Tocou no meio Sasha girou Everson Faz a defesa E a segunda chegada Do Bragantino O Atlético Precisa Acertar no jogo Sasha vira o jogo No Hurtado Hurtado chega no fundo Vem a marcação Hurtado Tira Valverde Tá aquele Aquele Bumba Meu Boi Pra frente Hulk na marcação Apertando a saída Pedrinho também tentou O Atlético O Atlético Vai se defendendo O Bragantino Bem insinuante Aí no ataque Clayton sai jogando Jogou bem Vem o lançamento No Elinho O Edenilson Vem na correria Com o Elinho Elinho botou na frente Chegou na linha de fundo O Edenilson Chegou Fez o corte Belo corte O Edenilson A bola volta Fica no Bragantino O Edenilson apertou Vem a cobertura Do Gustavo Gustavo volta pra ajudar O meio campo do O meio armador Ali do Do equipe do Atlético Mineiro O Bragantino Vai tentando tocar a bola Os times vão se estudando Primeira rodada do Brasileirão Ninguém quer perder Vem Matheus Fernandes Perdão Lucas Evangelista Lucas Evangelista Toca pra Lom Patrick O Bragantino Vai tentando abrir A equipe do Atlético Vem tocando bola Patrick chega na cobertura Faz o corte E sai jogando O Atlético Acabou errando o passe A bola chega no Sasha Everson Mais uma vez Bola na área Bruno Fuchs Sai jogando com o Patrick Patrick descola Para o Hulk A bola não chegou no Hulk Olha o lançamento Chega a defesa do Atlético E faz o corte Sai jogando Trabalha Pedrinho Com o Edenilson O Edenilson Devolve no Pedrinho Pedrinho botou na frente Foi derrubado O juiz não deu nada Mandou seguir Poucas faltas no jogo Jogo bem fluido Apesar Do Bragantino Ter chego mais no No gol do Atlético O Atlético também Conta com um pouco de segurança Insegurança da torcida Dos jogadores Do início do Felipão Bola na área Perigosa Final de primeiro tempo Zero para o Atlético Zero para o Bragantino Nesse primeiro tempo Da estreia Do Campeonato Brasileiro Eu acho que a gente não chegou Nenhuma vez E o Bragantino chegou Mais posse de bola Mais toque de bola A gente precisa melhorar Para bater de frente Com o Bragantino Vamos então Para o segundo tempo Eu acho que não vou Precisa mudar nada Eu estou achando Meio um pouco lento Mas a gente está Se segurando bem A gente não imaginava Que o Bragantino Viria tanto assim Para cima da gente Pressionando Então vamos para cima Volta para o segundo tempo Os times E bola rolando Vem tentando Eduardo Sacha Trabalhou com o Evangelista Abriu com o La Quintana O Arana apertou nele Subiu a defesa E fez o corte E o Bragantino Tenta pressionar Ainda mais o Atlético E o Atlético Não consegue Morder Para ganhar essa bola Vem o Bragantino Matheus Fernandes Recebeu novamente Elinho Vem cruzamento Everson Dá um soco E tira de lá E agora Acabou marcando a falta Do Patrick Eu vou fazer Uma mudança O Patrick está Está bem preso ali Igor Gomes ou Evander Eu vou colocar o Igor Gomes Vamos testar ele E é isso aí Por enquanto Não vou Só tirar o Patrick Por conta Dessa Dessa velocidade Do meio Que a gente não está conseguindo Trabalhar Vem bola na área Everson O Atlético Tem dificuldade Para tocar a bola Agora Paulinho Descolou De um lançamento Para o Hulk Chegou Hulk Pegou Clayton Numa primeira chegada Do Atlético Perigosa Numa roubada De bola O Bragantino Se segura E vem de novo O Hulk Tenta brigar Aí Hurtado Faz o lançamento La Quintana É bom jogador Esse La Quintana Bola rasteira Everson O Atlético Começa a ganhar Um pouco mais de campo Demorou Mas está começando A ganhar Acho que A equipe do Bragantino Deu uma cansada Então o Atlético Começa a encontrar Mais espaço Olha o Atlético Tentando Tirar a defesa Com o Valverde Que pegada dura Do Sacha Tomou cartão Numa entrada dura O Valverde Fez o corte O corte bonito E olha o Sacha Eu acho Que o Juiz Que a Juiza Na verdade Foi Poderia ter sido Vermelho Aí Arana Arana está fechado Faz a jogada Trabalhou Igor Gomes Olhou O Arana Passou A bola foi para ele Na linha de fundo O Arana chegou no fundo Segurou Tocou no Gustavo Gustavo trabalhou Ajeitou Ih a bola sobrou É pênalti É pênalti Penalidade máxima Marcado E aí Será que foi Será que não foi Vamos ver Vamos ver o replay Ó O Paulinho Nossa Muito pênalti Muito pênalti Ele é o O homem da cobrança Partiu O incrível Hulk Bateu É gol Passamos o sufoco Mas conseguimos Gol Gol Do Atlético A batida de segurança Do Hulk Alô Quer saber Vamos bater ali Que eu sei que o goleiro vai cair E não deu outra Caiu para o lado esquerdo O Clayton Do Do batedor Ele mandou no meinho Atlético Mineiro Galo Forte Vingador 1 a 0 Em casa É meus amigos O sofrimento Soube sofrer né A equipe do Atlético E conseguiu Merecidamente Quem não faz toma né Então vamos lá Tentou Passe A bola sai E arremesso lateral Vamos ver como é que está o nosso time Mariana e Arana estão cansados Eu vou trocar A dupla de A dupla de laterais Edenius também cansou Eu vou colocar O Patrick de Luca Para dar uma segurada Tem mais uma alteração E eu vou colocar no jogo Pavon Vamos para cima Oxigenar esse time Aí Valverde Já faz o lançamento Valverde Inverte a bola Valverde Sai tocando o Atlético Trabalhando Rubens Descolou o lançamento Para o Hulk Hum Agora o Hulk foi Foi desplicente Errou Podia ter segurado Acabou errando o passe Olha o lançamento Perigoso Vai chegando O Atlético O Bragantino Tudo começou lá No erro do Hulk Lei do ex A lei do ex Aconteceu Eduardo Sacha O Bragantino Empata o jogo Na Arena MRV Um erro Contra Eu ia até tentar Dar um carrinho aqui No Sacha Era o jeito Dar o carrinho nele Mas acabou que Não deu tempo Ele foi mais rápido Mas não tem problema Tomamos o gol E vamos para cima O Bragantino também Estava merecendo o gol Pelo primeiro tempo Jogou bem no primeiro tempo Aí Paulinho Segurou Paulinho Mais uma falta Ele que sofreu o pênalti Né? Cobrança ensaiada Igor Gomes Trabalhou Olha o Atlético Trabalhou Jogou no meio Mais um passe errado E agora é falta Para o Bragantino Jogo bom Jogo bom O Atlético A gente jogou bem Né? Melhorou Depois da entrada Da entrada do Do Igor Gomes Né? Porém A gente acabou falhando ali Na defesa Onde não pode falhar Né? Ali na cara do gol Aí Everson Vamos mais Vamos tentar Tem tempo ainda Enquanto tem Como diz o Everaldo Enquanto tem bambu Tem flecha Olha o Atlético Hook Lançamento no Hook Muito ruim O passe do Paulinho Paulinho já está cansado O Bragantino vai tentando Vai tocando a bola Quatro minutos de acréscimo Dois vezes passaram O Bragantino vai gastando Tempo, né? O empate fora de casa Não é ruim Aí O Bragantino O empate foi o mais justo Apesar de querer a vitória Eu acho que o empate Foi justo, né? Porque O Bragantino acabou Nos pressionando mais No primeiro tempo Depois nosso time Acabou melhorando Mas assim Foi justo o empate Nessa primeira rodada Do Brasileirão Um a um Bragantino Atlético Mineiro E Bragantino Na Arena MRV O craque do jogo Foi o Everson Pegou demais, né? Tirou 10 Aí, ó O craque do jogo Apesar Dos pesares aí, né? O Atlético não jogou bem No primeiro tempo Depois de uma melhorada E o Bragantino Acabou num erro lá Do Hook no ataque Dando contra-ataque E o Eduardo Sacha Empatou o jogo Então um a um Fim de fim de jogo E vamos então É Seguindo aí A nossa Nossa trajetória No Brasileirão Com o empate na estreia Vamos agora Os resultados Aqui, né? A gente empatou um a um O Corinthians ganhou Do Cuiabá 4 a 2 O Coritiba ganhou Do São Paulo De 1 a 0 O Palmeiras Empatou com o Goiás 2 a 2 E o Internacional Empatou 0 a 0 Com o Botafogo O Fortaleza Perdeu Para o América Mineiro 3 a 0 Flamengo Do Grêmio 4 a 2 Fluminense 4 Vasco 2 Cruzeiro Perdeu Para o Atlético Paranense De 1 a 0 E o Santos Perdeu Para o Bahia De 2 a 0 Esses os resultados Da primeira rodada O Atlético Na décima colocação Com o empate Como eu disse Pelo que o Bragantino Jogou no primeiro tempo Não foi ruim Não foi ruim Esse empate não Até porque A gente não Jogou muito bem No primeiro tempo Olha lá Dizendo que o empate Não foi pouca coisa Que bom Que bom Que o diretor Porque eu não gostei Do empate não Eu queria a vitória Aí o Felipão Tomando um cafezinho E vamos ficando Por aqui Esse episódio Mais curtinho Um jogo apenas Esse empate Contra o Bragantino Abraço a todos Aqueles que participaram Nos comentários Aqueles que se inscreveram No canal Mais uma vez Os que curtiram E muito obrigado Pelo apoio de vocês Até o próximo episódio Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau